Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Zoe Zebra, a filha do carteiro. O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. A Zoe está com o pai dela hoje, ela tem suas próprias cartas para entregar. Hum, do Danny, da Suzy, da Rebeca, ah, da Peppa e do George. Agora só faltam essas. Ótimo, vamos entregá-las. Sim, papai. Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega. Recebemos duas cartas. Bom, essa aqui é para o papai. Mas que ótimo! Caro Sr. Pig, pague sua conta de telefone. Oh! Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata. Contas são muito chatas. Mamãe, a outra carta é para você? Não, esta é para Peppa e para o George. Uau! Uma carta para o George e para mim. Venham à minha festa de aniversário. Beijos, Zoe Zebra. A Zoe convidou a Peppa e o George para a festa de aniversário dela. Oba! Agora, crianças, vocês têm que escrever uma carta respondendo que vão à festa. Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe. Mas é claro. A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe. O que podemos escrever? Querida Zoe. Querida Zoe. Hum, agora não sei mais o que dizer. Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa. Um beijinho, Peppa e George. Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho. Senhorita Zoe Zebra. E por último, o selo. A carta está pronta para ser postada. Esta é a caixa do correio. Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily. Todos eles estão postando cartas. E aqui está a Peppa com a sua carta. Pronto. E agora, o que acontece? Olá, pessoal. Olá, Peppa. Você recebeu o convite da minha festa? Sim, e eu escrevi uma resposta. Ah, que bom. Puxa vida, hoje tem tantas cartas. E essa aqui é minha carta. Ela é muito, muito importante. Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe. Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la. É assim que o correio funciona. E com tantas cartas para entregar hoje, é melhor nós começarmos logo. O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George. Até mais tarde. A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência. Esta é a casa da Zoe. Esta carta está endereçada à Srta. Zoe. Srta. Zoe. Srta. Zoe. Esta é para Zoe. Para Zoe também. E para Zoe também. Toda a correspondência é para Zoe. Essa é a minha carta. Posso entregá-la? Claro que pode. A Peppa adora entregar cartas. Mamãe, olha. Todas essas cartas são para mim. Oh, impressionante. Pode ler para mim, mamãe? Querida Zoe, adoraria ir à sua festa. Do seu amigo Danny. A Suzy vai vir à sua festa também. E a Rebeca, o Pedro, a Emily, a Candy. Todos vêm à sua festa. E esta daqui é a minha carta. Ela diz, nós vamos à sua festa. Beijinhos dos seus amigos Peppa e George. Chegaram todos para a festa da Zoe. Parabéns, Zoe! Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento. E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai. Mas eu posso ajudar. A Peppa e o George estão no Playground com seus amigos. A Candy e o Pedro estão no Trepa-Trepa. Miau! A Rebeca, a Suzy e o Danny estão brincando no escorrega. Miau! 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 A Peppa está brincando no balanço. Mamãe, mamãe, me empurra, por favor. Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto. Miau! 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 O George quer brincar no balanço. Agora é sua vez, George. Segura firme. Deixa eu empurrar o George. Empurra o George devagar, Peppa. Sim, mamãe. Segura firme. Miau! Puxa! A Peppa empurrou o George muito alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Peppa, você sabe que o George tem medo de altura. Desculpe, George. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Danny. Olá, Peppa. Olá, Peppa. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como é que se balança. Para trás. É um, é dois e já. Olha só! Eu sou um passarinho! Eu fiquei presa. A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu. Viva! Obrigada, pessoal. George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos para o escorrega. Sim! Escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, ele é para mim. É um, é dois e já. Sim! Ui! Ui! Miau! É! É! Ui! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás, é um, é dois e já. O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. Senhor espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, vovô. Olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, e para onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovô. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes. Ah, então foi aí que minhas sementes foram para... Dentro da barriguinha do passarinho. Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha. Ah, xô, xô. Que barulheira é essa? Ah, vovô, os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar, eles acabam voltando. Olhem. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George Bobo, o Sr. Espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O Sr. Espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O Sr. Espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o Sr. Espantalho vai espantar eles. Deu certo. O Sr. Espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É. Eles devem estar com fome. Por essa razão eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Oh! Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Uh, é mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh! Ai! Siri levado! Olha, George! O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Belisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha! Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. O que foi que achou? Uau! Consegui ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe. Ele está preso. Ah! O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Minha festa de aniversário. É o aniversário da Peppa. Ainda é de manhã bem cedo. É meu aniversário! George, acorda! É meu aniversário! Eu vou dar uma festa. E o papai vai me fazer mágica. Vem, George! Vamos acordar a mamãe e o papai. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda! É meu aniversário! Acorda! Que horas são? Já está tarde! Mas ainda são cinco horas da manhã. É! E o dia já está passando. Está bem. Vamos começar os preparativos. Oba! Oba! A mamãe, o papai e o George vão dar a Peppa seu presente de aniversário. Feliz aniversário, Peppa! O que será? Um vestido de boneca! Vou botar na Ted! Obrigada, pessoal! De nada, Peppa. Eu não sabia que o Ted era menino. Oh, papai! É claro que ela é uma menina. Adorei o meu vestido. Obrigada, pessoal! De nada, Ted. E cuidado para não sujar. Você sabe o que vem agora, Peppa? Sei! Meus amigos vêm à minha festa de aniversário. E o papai vai fazer mágicas. Ninguém vai saber que o mágico é o seu pai. Você vai me apresentar como o fabuloso senhor mistério. O fabuloso mistério. Sim. O fabuloso senhor mistério. O papai ensaiou todos os seus truques a semana inteira. São os meus amigos! Oba! Os amigos da Peppa chegaram. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal! Feliz aniversário! Venham, crianças! A festa vai começar! Viva! O papai vai fazer um show de mágica. Peppa, lembra o que vai dizer. Senhoras e senhores, apresentando o fabuloso senhor mistério. Está bem, papai. Senhoras e senhores. O fabuloso papai mágico. Viva! O meu primeiro truque. Abracadabra! Uau! É a Teddy! Para o próximo truque, eu vou precisar de um ajudante da plateia. Eu! 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 Eu só preciso de um. Mocinha, levantou a mão primeiro. Pode dizer o seu nome à plateia? Eu sou a Suzy. Está bem, Suzy. Aqui tem três bolas. Uma vermelha, uma azul e uma amarela. Tá bom. Você tem que escolher uma em segredo, enquanto eu fico de costas. Tá bom. Já escolheu uma? Já. Abracadabra... Escolheu a... Amarela. Não. Abracadabra... A azul. Não. Abracadabra... A vermelha. É! A vermelha! Viva! Papai Mágico Bobinho. Disse todas as três cores. Eu vi, Peppa. Não conte a ninguém. Vocês querem mais um truque? Sim, por favor. Fechem os olhos. Nada de espiar. Digam a palavra mágica. Abracadabra. Abracadabra! Abram os olhos. Viva! Viva! Meu bolo de aniversário de banana. Apaga as velas, Peppa. Viva! Feliz aniversário, Peppa. Obrigada, pessoal. Este é o melhor aniversário que eu já tive. O Passeio do Ted. A Peppa e sua família vão passear. O papai aprontou um piquenique. Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim. Eu vou levar o Ted. Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles. Tá bom, mamãe. Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro. Ah, George. Tem que cuidar melhor do senhor dinossauro. Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted! Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha. Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted. Ted! Lavamos nós de novo. Todos prontos? Sim, papai! Lavamos nós! Esta é a área de piquenique. Chegamos! Viva! Adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney! Nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, onde onde eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Ted. Eu trouxe o meu macaco. O, o, o? Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É, é bolo de mentirinha. E é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa. Assim, então, sobra mais para o macaco, para o Sr. Dinossauro e para o Ted. Hum, que delícia. O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai. Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, pires, macaco, Ted. Oh, não. Você não devia estar aqui, Ted. A Peppa esqueceu o Ted dela. De novo. A Peppa e sua família chegaram em casa. Ah, já dirigi bastante por hoje. Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco... Ted! Eu esqueci o Ted! Ah, Peppa. Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique. Ah, sim, é claro. É o Sr. Zebra, o carteiro. Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra. E é a minha folga. Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a Srta. Peppa. Toma aqui, Peppa. O que é? É o Ted! Você esqueceu o Ted. E nós trouxemos ele para casa. Obrigada, Zoe. Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado. Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele. Tá bom, mamãe. Você é um Ted muito levado. Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo. Desculpa, Peppa. Eu prometo. Um dia muito quente. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Hã? Puxa. O sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai. Todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa para lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e o George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento. E erca. Quanto barulho por nada. É. Hoje todos precisamos do protetor. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha é sorveteira! Sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai! O George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro! Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro! George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... Caia no chão. Puxa! O picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Oh, entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. Obrigado. A Peppa e o George... O que é isso? Doce? O que é isso? Doce? 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 Doce?